Boa tarde amigo, o que aconteceu? O carro virou ou foi? Não irmão, deitou, o carro tava com sono e aí deitou aí Tá bom, ignorante, lata de macumba Opa, furou o pneu foi? Oi? Furou o pneu? Não, eu sei que aí, quando vai empurrando bonito, eu pergunto a bicha Rapaz, que cara ignorante, moço Aí o cara rapaz Tudo bom? Tudo Tá varrendo, é? Não, tô sujando, tá varrendo Bom dia Bom dia, meu senhor Essa casa, você tá alugando a casa aí? Não, senhor Tô alugando o portão Ah, senhor, queria ir na casa Mas, senhor, o que tá escrito lá, meu senhor? Ah, então desculpa, é realmente a casa É, ué Quanto que é o aluguel? Aí qualquer um dos miliquinhas que o outro tá pagando É, mas tá caro, hein rapaz? É, tá caro no japonês Me diz uma coisa, passa onze aqui na porta ou não? Não, senhor Na porta passa geladeira, passa fogão, passa cama, passa colchão Se for pra passar onze na porta Tem que quebrar a casa, tu? Tem que alugar barracão, pra pôr longe, aí Tá certo, lugar até bom, rapaz Tô vendo ali, ó, as bananeiras Dá banana aquilo ali ou não? Não, senhor, ali dá macarrão, melancia, jurubé É, é banana, é bananeira, dá o que, meu senhor? Bom dia, vó Vai tomar no cu, filha da flor Que isso, vó, bom dia Vai tomar no cu, bananeira O caminhão aqui tombou aqui Aí o parceiro tá ali Ô meu parceiro, o que foi que aconteceu? Ele tombou ou foi? Não, deitou aqui pra descansar um pouquinho Porque ela tá muito cansada Ela trabalhou o dia todo Aí essa hora ela tá cansada e deitou É, tá descansando, não consigo Virou não, tá descansando Tá bom, desculpa, não Desculpa, meu amigo Eu não sei, ele não é muito bruto, não Desse jeito Ô, senhor Ô, boa Jóia E aí, tudo bom Trabalhando, é? Não, não, meu filho Filho do caboclo, burro Pelo amor de Deus, não, tô indo pra praia Eu sou ignorante, cavalo Praia, ó Tô aqui na praia, deixa de ser boa Mas eu tô trabalhando, eu tô na praia Eu sou ignorante Tô na praia Rapaz, deixa de ignorância, rapaz Ei, rapaz Deixa do outro Tinha trabalhando com a pulpa do cabrudo Ele tá trabalhando, não Tô na praia Ai, cavalo Cavalo batizado Ah, se arrombar, cavalo batizado E aí, menino Bom dia Bom dia Vocês estavam seca aí, é? Não, não, não tá apertando as cordas Não piorou É A parada aqui é bruto, hein? Faz uma pergunta aí pra aqui E aí, senhor? Tá passando óleo aí na madeira? Não, não Não passando bronzeador Tá bom, brutão Tá bom, brutão Tá bom Agora você já vai embora É mais um final de semana aqui No sítio Sem fazer nada Então vamos fazer o que? Perturbar o juiz do bruto Vamos lá Fazendo o que? Ajeitando a galinha pra criar um passarinho? Vamos perturbar o juiz de outro, homo Mas você tá ajeitando? Não Eu tô esculambando, tá cego Esculambando e botando uns palitinhos aí Ah, meu Deus Vai botar o bim pra galinha, vai Já coloquei Você tá ajeitando a galinha aí? Eu não já disse que eu tô esculambando? Esculambando e botando uns palzinhos aí Esculambando Eu tô vendo você ajeitando Você não tá ajeitando? Não, eu tô, tô Tô esculambando Tá vendo? Não vai mais criar nada não aí Vou, vou, vou Vou criar, vou criar Você é uma educa Eu tava só perguntando Ei, mas sai o celular É não Eu já disse que eu nem sei o que era uma rapadura Eu vou comer depois do almoço e sobremesa Cara besta Aí você faz ligação nele, né? Não Não faço não Porque eu peço pizza, água mineral Ah Viu? Telefone fixo Mas no celular Já disse que é uma rapadura Cara, tu é insistente, né, velho? Você vai botar mexendo? Agora, pô, tem rapadura você não mexe não, é? Mexe não, a gente como Mas mexe, só pega, bota ali, bota aqui Ai, meu Deus Aí Eu vou nessa aí, é finir Vocês não vão botar o feijão no sal, hein? Pra secar? Meu Luiz, é isso Até aqui, é Acendendo a churrasqueira aqui pra fazer a comida Que o gás acabou Mas o brutinho já foi ali buscar Vamos ver se ele vem aí Isso é um gás, é um bujão, é um gás? Não É um cachorro Não é um bujão, não? Você disse que ia buscar o bujão? Mas eu trouxe um cachorro Vou até botar ele aqui É um bujão É não, um cachorro Sim, é? É Você sai daqui dizendo que vai buscar o bujão e traz um cachorro desse aí É porque não tem, eu trouxe um cachorro Tá gordo, não é? É Dá uma voltinha, bora Traga aí, André, a ração aí do cachorro É, não sai um bujão, não, cachorro O cachorro é diferente esse Tá aí na sobra Onde tá comendo pra ele aqui? Ô meu Deus Tá vendo que é um cachorro Fica um negócio de bujão Eu pensei que era um bujão Vamos aí, viu? Fica aí, não caia não Quebando um milhinho de boa, galera Show de bola Quebando um milhinho aqui E você não saca aí, olha aí, ó Os espiguinhos Aba a boca, né? Aba a boca do saco Fica aí Filho, é um lego burro, macho Vai entrar, hein? Não, não Vai entrar? Porra Passa embora, lazeira Cachorro Vai Eu morreu Vai Mais um dia aqui de trabalho Na cima Com equipe Filma, rapaz Brutinho Passando graxa aí Pra não enferrujar, hein? Não Tô passando doce de leite Tá certo? Não é graxa não, isso? É não Doce de leite Pai, eu acho que isso é graxa É não É doce de leite É pra o ferro ficar docinho Fica bem docinho, ó É bom Não, cara, não Obrigado É bom Porque eu pensei que era graxa É bom, só Bom Aham Tá lhe fazendo mata, Duny? Mas rapaz Acaba de que eu sou ignorante Não Tô deitado aqui No meio de um bairro, ó Tá tratando o peixinho aí? Véi, vocês já vão começar hoje, véi Hoje eu não tô, é sério mesmo Hoje eu amanheci estressar, viu? Sem brincadeira nenhuma Mas cê tá tratando o peixe? Não, tô não Não é nem o peixe E o que é isso aí? Ai meu Deus do céu Tá tratando o peixinho aí? Tô não Tirei ele do aquário pra dar banho, bichinho Sim E ele não toma banho só não? Não, ele tava com calor Tirei pra dar banho Só que ele tava tratando Não, tô dando banho, ó Tá vendo não, dando banho dele não? Tava muito sujo Eu tô dando banho, bichinho Toma banho, toma Ele vai morrer afogado Não, não Toma banho Agora eu vou botar no aquário Mas, mas daí é a gaiola, ó Não, é o aquário Se fosse uma gaiola Tinha um passarinho, né? Era um peixe Fica aí, fi Pô, um bicho, tá? Não, não Show, bro É uma geladeira, né? Que tu tá Não, eu tô montando uma geladeira Tô, eu tô montando Tu tá montando, né? É, tô montando uma geladeira Mas aí parece um balcão É Não, mas aí é uma geladeira não Aqui é um micro-ondas Ah, um micro-ondas, né? É Hum, tá bom E isso aí em cima aí Desse prato aí, o que que é? Merda Tá vendo que O que é merda Tá bom